Olá pessoal, nesse vídeo iremos apresentar como é feita a montagem do pulverizador costal XP. Uma máquina leve e confortável que está disponível em três versões, 20, 16 e 12 litros. Bom, dentro da embalagem você vai encontrar o reservatório, uma mangueira com registro, a haste, a alavanca e a lança de pulverização. E dentro do reservatório você vai encontrar um kit de peças para montagem do pulverizador e um coador. Primeiro passo, nós vamos montar o eixo na base do pulverizador. Como vocês podem ver, esse eixo tem dois frisos, um em cada extremidade. Tem um maior e um menor. Vamos pegar o lado com o maior friso e inserir no buraco da base. Para fixarmos o eixo na base, iremos utilizar esta trava que vem acompanhando o kit de peças. Bom, vamos deitar o pulverizador, colocar a trava, podem ver que tem uma lingueta na peça. Nós vamos colocar com ela virada para cima. E pronto, o eixo já está fixo. Próximo passo é montar a haste na alavanca. Vamos pegar a alavanca, vocês podem ver aqui, nós temos dois lados. Um lado maior e o outro menor. Vamos montar o lado menor no segundo furo da alavanca, na parte de trás. Vamos montar aqui e colocar uma arruela. Uma arruela e um anel trava. Pronto. Ó pessoal, vamos pegar uma arruela, colocar na parte maior aqui, ó, da haste. Coloca até o final. Vamos colocar outra arruela no eixo, que já está no pulverizador. Daí vamos colocar esse furo da alavanca, nós vamos colocar ele no eixo. Mas, vamos colocar só um pouquinho aqui, ó. Não coloque até o final, que senão vai dificultar a montagem. Vamos terminar a montagem da haste na câmara. E, por fim, vamos empurrar aqui, ó. Agora, só finalizar com uma arruela na haste e uma trava. Pode colocar bem firme. E, mais uma arruela e uma trava aqui no eixo. Pronto. O mecanismo de acionamento já está montado. A segunda parte da montagem do pulverizador, nós vamos montar a parte de mangueira e lança. Bom, para iniciar, nós vamos verificar o aperto do registro na mangueira, ó. Verifique se está bem apertado, para evitar vazamentos. Vamos pegar a lança, colocar esta parte no registro e rosquear ela até o final. Sempre evitando vazamentos no sistema. Vamos regular aqui o seu bico, para onde você quer que ele pulverize. E, por fim, vamos montar a outra extremidade da mangueira na câmara. Veja como é fácil. Nós vamos montar a mangueira na parte superior da câmara. Veja esse anel órem, você vai inserir até que ele ultrapasse a rosca. Depois, é só rosquear a mangueira na câmara. Aperte bem, sempre para evitar os vazamentos. Veja que ficou bem firme. Para finalizar, nós vamos montar esse coador no bocal da máquina e finalizar fechando a tampa. Pronto, seu pulverizador XP está pronto para uso. Lembrando que você acaba de adquirir um excelente pulverizador. Lembrando que ela possui cinta com ajuste rápido. E é isso pessoal. Para mais vídeos e informações, curta nossa página no Facebook. E até mais.